Olá, galerinha do canal Aprender a Pensar, tudo bem? Eu sou a professora Mayara e hoje nós vamos para mais uma atividade. Bom, crianças, primeira coisa que nós temos que fazer na atividade, o nome e depois o nome da professora Mayara. Vamos escrever, letra M, A, Y, A, R, A. Hoje é que dia? Hoje é dia 13 de maio, quinta-feira e o ano de 2021. Vamos recordar os encontros de vogais? Lembram que vocês já aprenderam os encontros vocálicos? Que são quando duas vogais se juntam e ficam juntinhas e produzem o som e formam uma palavrinha? Então vamos recordar e fazer a leitura destes. Essa menininha tropeçou, então ela pode estar dizendo o quê? Ela pode dizer oi? Não, ela pode dizer ai. Então você vai vir aqui nesse balãozinho e vai escrever a letra A e a letra I, ai. O menino está apontando para ele, então o que ele está dizendo? Eu. O cachorrinho faz o quê? Au, au, au. Então você vai vir aqui escrever o A e o U dentro do balãozinho do cachorrinho. A menina está dizendo o quê? Ei. Esses dois amigos estão falando o quê? Oi. E o outro menininho escorregou no casco de banana e disse Ui. Certo? Agora, número dois. Pinte os encontros de vogais nos nomes das crianças abaixo e depois copie o nome delas. O primeiro nome é Euler. Euler tem duas vogais. Então é a primeira vogal que você vai pintar é a letra E e depois é a letra U. O segundo nome é I, ai, ai. Você vai pintar todo o nome dela. Por quê? Porque são vogais juntinhas. O I e o A, depois o I e o A novamente. O nome da Áurea. Você vai pintar o A e o U. Depois você vai pintar o E e o A. O nome do Augusto. Você vai pintar o A e o U. Tá bom? Terminou de pintar? Escreveram o nome das crianças embaixo. Certo? Próxima atividade. Pinte os desenhos conforme as orientações. É pra pintar de vermelho a casinha que o cachorro está dentro. É essa casinha que ele está dentro. Então você vai pintar com lápis de cor vermelha essa casinha. De azul a casinha que o cachorro está do lado direito. Qual que ele está do lado direito? Essa casinha. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aquele que ele está do lado direito. Essa casinha aqui. Pintar de azul. De amarelo a casinha que o cachorro está atrás. Que é essa daqui. Que não dá nem pra ver o cachorro. E de verde a casinha que está ao lado esquerdo. Onde o cachorro está do lado esquerdo. Então vai ser amarelo. Amarelo. Essa primeira. Depois você vai pintar de azul a segunda. De vermelho a terceira. E a última de verde. Tá bom? Então caprichem na nossa atividade. Tá? Façam com carinho. Pintem os desenhos aqui. Pintem tudo bem bonito. Pra professora Maiara ver o seu capricho. Tá bom? Então tá bom. Até a nossa próxima aulinha. Envie as atividades. E aí E aí